Olá, caro telespetador, está a começar mais uma edição do nosso programa. Olá, hoje o programa da TV Surdo bate a sua porta com uma notícia muito triste. Leonardo Tanjana teve um AVC. Foi com bastante mágoa que a TV Surdo recebeu a morte de um dos seus colaboradores. Leonardo Tanjana trabalhava com advocacia e saúde. Os seus objetivos estavam alinhados com os nossos, o de garantir que todas as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços de saúde de forma inclusiva. Leonardo teve um AVC, enquanto acompanhava uma partida de futebol do clube em que era treinador na Maniça. Foi levado de emergência ao hospital, mas não resistiu. Centenas de pessoas se reuniram na casa da família Tanjana, em homenagem ao assistente de advocacia da TV Surdo, desportista e ativista dos direitos das pessoas com deficiência, Leonardo Tanjana. O semblante da família inotada era de total tristeza. Parentes e amigos se despediram de sorridente e animado lutador de suas crenças e recordaram os momentos mais célebres que viveram. E em meio de tristeza e angústia, uma característica de Leo recordada por todos. O Leo era um indivíduo conversador, animador, conselheiro, acima de tudo, um indivíduo muito reto. Uma pessoa exemplar, uma pessoa dedicada, uma pessoa corajosa. Leonardo era um jovem, alegre, simpático. Leonardo esteve envolvido em várias frentes, desde o desporto até o ativismo. Foi numa delas que apareceu. Seus jogadores é que testemunharam suas últimas palavras. Então fazia parte da equipa de futebol do bairro. A equipa foi jogar fora daqui da zona. Então é lá onde a situação começa. Depois de eu sair do campo, eu cheguei a sentar ao lado dele. Então quando sentei aqui assim, eu até que chamei pelo nome. Tileu, Tileu, o que está a acontecer? Ele não chegou a falar comigo, mas minutos depois respondeu. Eu me sinto mal, não estou bem. Minha cabeça está a doer. Está bom, Tileu. Mas quando saímos de 3 de fevereiro, passamos daquela zona de Esconguluíno, ele começou a não conseguir sentar por si próprio. Me levam diretamente para casa, porque eu estou mal. Essas palavras foram as últimas palavras que ele falou comigo. Me levam para casa. Então nós decidimos levar ele diretamente ao posto de saúde. A pessoa que nos atendeu, posso dizer que não sabe de nada. Porque uma pessoa inconsciente não pode tomar comprimido. Não pode tomar comprimido. Em poucas palavras, posso dizer que aquele doutor falta um pouco de sabedoria. Não tem toda a sabedoria. Porque uma pessoa inconsciente não pode tomar comprimido. Foi um momento muito, 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 de muita dor. Mas coisas de Deus são coisas de Deus. Só ele que sabe. A notícia da morte do colaborador, que lutava para controlar uma hipertensão há mais de 5 anos, chegou à redação da TV Surdo no passado sábado e chocou a todos. Pois, sexta-feira última, tinha trabalhado como sempre. Aprendi muito dele, como pessoa em primeiro lugar. Mas seguidamente comecei a ver o profissionalismo dele. Era bastante empenhado e queria sempre dar o seu melhor. Estando sempre preocupado com todos aqueles que o rodeiam. Então, penso que vai deixar um grande vazio em todos nós. Em mim, além disso, Deus era também uma fonte de inspiração. Pois, embora as dificuldades que ele tinha para viver no seu dia a dia, Ele jamais desistia e jamais parava de sorrir. Motivando as pessoas. Aconselhando quando era necessário. Enfim, encorajando. Era uma pessoa bastante encorajadora. Uma pessoa humilde. Daquelas que não se fazia mais nos últimos dias. Recebemos a notícia da morte de Leonardo Zanzana. Mas não acreditamos. Só mais tarde confirmamos esta informação. Leo era uma pessoa muito conversadora. E contribuía com muitas ideias para o desenvolvimento da TV Surdo. Continuaremos a guardá-lo nos nossos corações e na nossa mente. Leo era uma pessoa muito calma. Não tinha problemas. Gostava de partilhar as suas ideias. E era muito participativo. Ele trabalhava no departamento da divulgacia. Infelizmente, o perdemos. Parceiros da TV Surdo prestaram homenagem. Ariel Drividal, representante da IREX, conta por e-mail um episódio que o marcou. Algumas semanas atrás, vi Leonardo empurrar Abdul em sua cadeira de rodas. Com Abdul guiando Leonardo onde ir e onde virar. Cada um deles enfrentou um desafio. Abdul não podia andar e Leonardo não podia ver. Mas quando os vi juntos, pensei. Esses jovens são uma equipa imbatível. Fiquei tão emocionado com a imagem e o simbolismo que mencionei a muitas pessoas com quem falei na semana seguinte. Abdul recorda o significado que aquele momento teve para si. Foi muito bom de ter aprendido, sabendo que nós todos somos iguais, apesar de termos algumas limitações, como o caso dele e da minha também. E foi um momento marcante para mim. Foram, igualmente, momentos sobre sua crença que ficaram marcados na memória de Paulo Tzanzana, um dos irmãos do falecido. Porque ele disse, mano, eu vou ao jogo. Quando voltar, assim mesmo, quando voltar, é para vir-te dizer que nós ganhamos. Até hoje não sei qual é o resultado que a equipa teve lá. Mas era um homem de convicções. E ele dizia, quando voltar, é para eu dizer que nós ganhamos. E nós queremos ganhar o troféu. Então, isso me marcou muito. E, infelizmente, não mais pude ouvir essas palavras. Leonardo teve uma infância muito turbulenta. Adoeceu muito. Teve que interromper a faculdade por causa de uma meningite que o deixou cego. Tratou a doença, mas não conseguiu livrar-se da cegueira. Mesmo assim, decidiu continuar seus estudos. Inscreveu-se novamente na Universidade Eduardo Monlan, onde frequentou em cinco anos o curso de licenciatura em Administração Pública. O momento marcante para mim é o momento da recepção do canudo dele, do seu diploma. Porque a mestre de cerimônia, ou aquela senhora que estava aprendendo, disse agora vamos receber o estudante especial, aquele estudante que ao longo da sua formação perdeu a visão, mas ele depois voltou e agora conseguiu. Levantamos todos. Começamos a bater palmas. Estas são as últimas palavras que os seus amigos, familiares e colegas deixam para o Mano Leo. Ele foi um herói. Que ele descansa em paz. Ele é o para mim, eu o considero como pai. Dizer paz a sua alma. A TV Surdo quer endereçar uma vez mais as mais sinceras condolências à família enlutada. Leo, a única forma de mantermos viva a sua memória é continuarmos a lutar por aquilo que tu e nós sempre acreditamos. Uma sociedade mais inclusiva. Vamos a um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes com muita informação. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa da TV Surdo. Organizações não-governamentais que trabalham na área de saúde juntaram-se numa feira de saúde para trocarem experiências entre si. Foram ao todo 39 organizações que aproveitaram a ocasião para divulgar seus produtos e serviços. A cidade de Maputo acolheu a sexta-feira das ONGs que trabalham com saúde. O evento, que contou com a participação de 39 organizações, teve como objetivo a troca de experiências entre estas instituições. Ter as organizações que trabalham na área de saúde a partilharem as suas atividades umas com as outras. Mas também a criarem novos intercâmbios e novas parcerias. Como sabemos, na área de saúde temos muitas organizações que trabalham em diversos locais neste país. É necessário que os esforços sejam combinados e todas as organizações saibam onde cada uma delas trabalha e com que tipo de população é que trabalha. De modo que não dispassem os recursos, mas seja uma complementaridade às suas atividades. A feira foi uma oportunidade para os participantes divulgarem seus serviços e produtos. Trazemos alguns alimentos e trazemos também uma demonstração culinária, muito mais para mostrar como fazer papas enriquecidas, principalmente para ajudar as crianças com problemas de desluxação. E trazemos também aquilo que é informação da rede, da rosa, o que é que a rosa é, que as pessoas venham a perceber o que é que a rosa é, o que é que a rosa faz e quais são as áreas de intervenção. Este ano trazemos também a colaboração e a presença dos ativistas da MoDia, Associação Mozambicana de Diabetes, que estão a medir glicemia, peso e tensão arterial. Porque somos parceiros no projeto sobre o diabetes. Esta é a novidade deste ano. O evento foi organizado pela Naima com o lema Juntos Sustentamos a Saúde dos Moçambicanos e movimentou perto de 500 pessoas. Esta ocasião foi aproveitada para levantar alguns assuntos que mais preocupam as organizações, que é a saúde na primeira infância. Os problemas mais preocupantes são a desnutrição e o desenvolvimento psicomotor. As ONGs acreditam que a solução para estes assuntos está num trabalho conjunto entre elas e o governo. Com esta notícia, vamos espreitar um pequeno intervalo. Não saia da... Organizações não governamentais que trabalham com saúde estão preocupadas com a desnutrição e o fraco desenvolvimento psicomotor de crianças dos 0 aos 5 anos e de idade. A PAD trabalha com... Faz parceria com o Ministério da Saúde na área do desenvolvimento da criança da primeira infância. e não só também trabalhamos com ação social ou em xeca no programa também de desenvolvimento da criança ou assistência formações às comunidades. nas áreas da comunidade na área de saúde temos os agentes polivalentes e elementares que fazemos a capacitação nesta área de desenvolvimento da primeira infância a posterior fazemos o seguimento. Nós queremos que todas as crianças moçambicanas vivam de uma forma segura e portanto possam ter o básico para poder crescer melhor. Então a visão mundial trabalha para atingir este foco. A PATH uma organização que trabalha na área de saúde materno e infantil desde 2012 entende que há necessidade de envolver ativamente profissionais da saúde no combate a este mal na comunidade. São agentes da saúde e que eles necessitam de um pacote para ensinar a comunidade como fazer o rastreio a uma criança com atraso do desenvolvimento. Pode ser atraso do desenvolvimento psíquico assim como motor. Então aqui temos alguns materiais como podem ver exemplo temos este cartão do aconselhamento este cartão usamos para ilustrar as mães durante as visitas ao domicílio. Os agentes polivalentes alimentares têm esta ficha e durante as visitas eles conseguem mostrar a mãe de acordo com estas fotografias que estão aqui ajudam a mãe a fazer avaliação a sua criança para o desenvolvimento da criança. Na ocasião Tarfina apresentou alguns objetos e jogos que podem ser usados para avaliar o desenvolvimento psicomotor de uma criança. Aqui este brinquedo aqui que consegue se ver este brinquedo pode avaliar a criança como vê aqui a partir dos seus três meses sabemos que a partir dos três meses a criança tem que assegurar saber assegurar a cabeça tem que escutar os sons virar quando percebe-se alguma coisa ou algo está a fazer barulho então este é um dos instrumentos que conseguimos avaliar a audição da criança. Olá sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa da TV Surdo foi assinalada no fim do mês de setembro a Semana Internacional da Pessoa Surda em Moçambique vários eventos foram realizados com destaque para o atletismo para surdos que decorreu no Estado Nacional dos Impetos e contou com a participação de mais de 200 pessoas realizou-se no fim de semana passado uma partida de atletismo para surdos o evento que aconteceu no Estado Nacional do Zimpeito é alusivo à Semana Internacional dos Surdos e tinha como objetivo incentivá-los a praticarem desporto estamos aqui a comemorar o encerramento da semana nesta festa de movimento desportivo pela primeira vez a ter que participar num evento destes vejo que é muito especial pela forma como eles tiveram de juntar crianças portadoras de deficiência auditiva enfim espero que vá mais além eu me senti assim numa dica como meu filho é surdo é portadora de deficiência não podia praticar nenhuma modalidade mas agora estou muito feliz por ver essa esse programa posso dizer e gostaria que repetisse tomar várias vezes os participantes dizem que a cerimônia serve também para consciencializar a sociedade sobre a necessidade de inclusão eu tenho de levar a iniciativa a federação dos furos para surdos isso como eu posso dizer dá sensibilizar a sociedade para que haja inclusão então este dia é especial é muito especial para eles porque sintam esta inclusão na sociedade para demonstrar à sociedade que as pessoas surdas também têm o seu lugar nessa sociedade hoje hoje estamos a mostrar através do esporte que os surdos podem também fazer o que as pessoas sem deficiência fazem os surdos estão a competir mas não há nenhuma diferença com a competição de ouvintes o problema é a língua surdos têm a língua de sinais e os ouvintes a oral é muito importante as pessoas perceberem que os surdos não são diferentes o diretor-geral do Instituto Nacional do Desporto Salazar Picardo louvou a iniciativa e apela a federação a organizar mais eventos desportivos assistimos um evento recheado de alegria sendo um dos eventos iniciais com uma multidão respeitada e num local também de respeito é isso que o governo sempre pede o evento movimentou cerca de 200 pessoas a semana internacional dos surdos começou a ser comemorada em 1958 e é assinalada na última semana de setembro as outras pessoas que assinalaram uma data importante foram os idosos eles assinalaram no passado 1 de outubro o dia internacional do idoso na ocasião aproveitaram para pedir mais respeito e consideração por parte dos seus familiares celebrou-se no passado dia 1 de outubro o dia internacional do idoso na ocasião os participantes reclamaram o reconhecimento e inclusão social os nossos netos devem aprender a saber valorizar-nos a nós os idosos os nossos netos devem ouvir os nossos ensinamentos e pô-los em prática se optarem pela rebelião significa que não tiveram nenhum ensinamento a família não dá a pessoa idosa o seu valor porque encontramos filhos netos que abandonam os seus progenitores que não valorizam que não dão a verdadeira importância Carlota Joaquim do Ministério do Gênero Criança e Ação Social diz que os problemas dos idosos começam na família de forma geral temos problemas ligados com a saúde que tem a ver com o histórico muitas das vezes histórico da família mas também o estado de conservação das pessoas temos também vários problemas sociais temos problemas culturais uma série deles em que nós temos a pessoa idosa como nosso elemento como nosso elo ensinador a pessoa que nos aconselha para as ações que nós desenvolvemos na nossa comunidade é a pessoa que educa as novas gerações e hoje em dia com esses problemas que nós temos das pandemias do HIV as pessoas morrem numa idade muito fértil e cria uma lacuna muito grande entre as crianças portanto são deixadas por este grupo existem em Moçambique perto de dois mil idosos com esta notícia vamos observar um pequeno intervalo Olá estamos no terceiro e último bloco do programa da TV Surdo agora é o momento da rubrica Mais Vida e a tão esperada aula de língua de sinais abdul 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 conversou com farida gulamo presidente da ademo em torno dos trabalhos que esta associação desenvolve há mais de 25 anos a associação dos deficientes de Moçambique a demo foi fundada há mais de 28 anos sendo a mais antiga associação que protege os direitos das pessoas com deficiência hoje o Mais Vida veio a sede da demo na cidade de Mapuz para conversar com Farida gulamo uma das fundadoras desta agremiação pode me contar um pouco como é que surge a associação de deficientes de Moçambique a demo a demo surgiu há muitos anos atrás saiu do salão de cabeleireiro em 1987 eu era trabalhadora do índice encontrei uma saída com o meu colega e amigo na altura Jorge Tinga ele também é uma pessoa com deficiência e ficamos num bate-papo ali fora eu junto do meu carro onde falávamos que tal se um dia nós criássemos uma associação porque a nível internacional a gente tem ouvido notícias que há associações de pessoas com deficiência em vários países que trabalham nesta área e nós também poderíamos fazer qualquer coisa nós trabalhamos mas perante isso há muitas pessoas com deficiência que não trabalham então podíamos fazer qualquer coisa a ideia nasceu daí a conversa nasceu daí que trabalho que trabalho de advocacia que a DEMO tem feito para proteger as pessoas com deficiência em Moçambique prioridade três áreas escolhemos como prioridade três áreas a educação a saúde e o trabalho por que essas três áreas a educação porque sentimos que a principal riqueza que se pode dar a uma pessoa com deficiência é permitir que ela possa ir à escola estudar e formar-se a saúde porque precisávamos do material para a locomoção naquela altura era da responsabilidade da saúde termos material de compensação fazer reabilitação física porque na altura ainda se falava muito do movimento das pessoas com deficiência mas sobre o ponto de vista médico e sentíamos que era preciso material de compensação muletas canadianas cadeiras de rodas bengalas para cegos aparelho para ouvido para audição então nós priorizamos que a área da saúde era o segundo ponto importante a ter-se em conta para responder as nossas necessidades a terceira área é de que muitos membros nossos que iam se inscrevendo grande maioria enfrentavam grandes problemas porque não trabalhavam nunca tinham ido à escola e tinham grandes desafios porque viviam à base de pedidos molas então a partir daí vimos que a questão da sensibilização a questão de lobbies e advocacia eram áreas fundamentais que nós também devíamos incorporar nos nossos programas e integramos isso na nossa política de trabalho porque era preciso primeiro sensibilizar as pessoas com deficiência deviam se juntar para estarem organizados para melhor estarem enquadradas também para poder conhecer quais eram os seus direitos como pessoas e que deviam também beneficiar dos direitos que os outros cidadãos usavam em relação a questão da saúde para que o Ministério da Saúde desse o atendimento a título de assistência médica medicamentosa às pessoas com deficiência que se fizesse reabilitação física e psicológica das pessoas com deficiência que estavam incorporadas em várias províncias no país mas também que o material de reabilitação física que o Ministério era a entidade que produzia e que tinha parceiros na altura pudesse contemplar de que nós precisávamos de material para a nossa mobilidade para a nossa locomissão para a nossa comunicação como para poder caminhar com o caso dos cegos precisavam da bengala para se identificar que eram pessoas cegas a ademo é a associação dos deficientes moçambicanos englobava e engloba até hoje todo tipo de deficiência dentro do estatuto da ademo depois de algumas remodelações nós temos o artigo que fala de que com o andar do crescimento da ademo iremos criar associações específicas e a primeira que nasceu em 1992 foi a ademo porque a ademo tinha 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 um departamento que chamava de assistência às vítimas de guerra tinha militares e tinha civis os militares eram ex-militares e os civis eram pessoas que tinham sido afetadas por causa da guerra em Minas e outro tipo de aspectos e nós continuamos até hoje lançar um apelo a toda a sociedade moçambicana e não só a nível internacional mas em particular para o nosso governo para os nossos partidos políticos que existem que devem olhar para nós como pessoas válidas como pessoas que somos cidadãos em primeiro lugar que temos direitos e temos deveres e como direitos e como deveres nós devemos participar em pé de igualdade com os outros cidadãos para isso é preciso que o governo nas suas políticas na sua legislação o parlamento legisle e contemple todos nós e assim caro amigo telespectador estive na nossa companhia o nosso muito obrigado continua a acompanhar o programa da TV Surto nós voltamos daqui a 7 dias até lá na aula de língua de sinais desta semana vamos dar continuidade aos nomes dos países da África Austral em língua de sinais de Moçambique Olá bem-vindo ao espaço de língua de sinais vai aprender a dizer alguns países de África Austral vamos dizer juntos Sua Zelândia Le Soto Malawi Zimbábue Zâmbia pode dizer sozinho Sua Zelândia Lisoto Zimbábue Zâmbia Malawi Lisoto Sua Zelândia Zâmbia Zimbábue Zimbábue Malawi Parabéns é fácil não é? não se esqueça de exercitar aí em casa assim termina mais uma edição do programa da TV Surdo gratos pela audiência visite-nos nas nossas páginas online marcamos próximo encontro para de hoje a sete dias tchau 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 Obrigado.